Por que, Morteio, você vão saber agora? Por que, Morteio, se sorrir eu fui embora? Por que, Morteio, se deixei meu pai desbora? O meu cavalo eu esqueci no campo afora Cortei trazendo no peitador da saudade No velho pico, meu amigo de verdade Cortei de novo pra cantar lá nas posadas As velhas rodas com vocês, companheirada Há muito tempo, você deve estar lembrado Por um alguém que eu parti enfeitiçado Não foi a vida que jamais foi dominado Por essa ingrata, acabou sem me enganar Cortei pra pôr minha bota empoeirada Vou vir o galo, a doção da madrugada Quero abraçar o meu cachorro, o canteiro Vou vir ao longe, vou derrubar os mandaneiros Se estou chorando, ou fraqueza é que digo Não é por ela, ou passado eu já não digo Igual a água que retorna o ninho antigo Chorou de alegre ao viver velho zaninho Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem nunca ouviu um berrante na surdina Não viro alguma, deitado, sobrou um bacheiro Não sabe a mim como é bom ser boiadeiro Obrigado!